Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de Spadei, porque eu estou precisando. Então eu vou fazer um vídeo aí de Spadei, um dia de cuidados aí comigo. Vou fazer aqui junto com vocês a minha sobrancelha, vou lavar meu cabelo, fazer uma hidratação, passar uma máscara no meu rosto de argila, vou fazer as minhas unhas, ó, que... Eu tirei um esmalte que estava aqui, que eu vou passar um outro, né? Primeira coisa que eu vou fazer é ligar aqui o meu aromatizador, né? Gente, ele é muito bom, esse daqui eu comprei na Shopee, e ele fica assim mudando de cor, ele é bem lindinho, ó. Gosto muito dele, e aqui tá com essência de laranja doce, tá gente? Porque eu ainda não comprei outra, então é o que tá aqui ainda. Mas ainda tá com um cheirinho bem bom assim no ambiente, eu tenho que comprar outra de laranja doce. Pra deixar o ambiente assim com um cheirinho bem agradável, né? E laranja doce traz alegria pro ambiente também. Então eu amo. E olhem que fofinho, gente, que ele é. Vou começar com esse hidratante aqui labial, ó, lá do Boticário. Gente, ele é muito bom, ó. É esse que vem assim com o formatinho de abelhinha, de leite mel. Gente, eu amo esse hidratante, ó. E hidrata super bem os meus lábios, né? E em seguida eu já vou passar essa máscara de argila verde aqui, ó, da Glombeauty, gente, ó. Que é uma marca da Glombox, né? Quando eu recebi a caixinha, eu recebi essa máscara. E aí eu vou usar ela aqui junto com vocês, ó. Vou passar aqui junto com o meu espadeiro. Vou... Já lavei o meu rosto, tá, gente? Meu rosto já tá limpo. É sempre importante tá com o rosto limpo pra poder passar máscaras e fazer os tratamentos. Então eu vou começar a passar aqui junto com vocês, ó. Ela é assim, gente, ó, verdinha. E dá uma refrescância muito boa na pele, gente. Eu amo passar. E aí não tem segredo. Eu só ir passando no rosto todo e eu deixo cerca de 20 minutos na minha pele. 15 a 20 minutos. E já lavo normalmente, tá? E depois eu já vou fazer uma esfoliação na minha pele também. Então eu gosto de passar, gente, antes de lavar o cabelo, né? Porque aí eu já tiro tudo na hora do banho. Eu coloco uma água bem morninha mesmo, né? Pra não prejudicar a minha pele também. E já tiro na hora do banho. Então, gente, resolvi mudar de ideia. Já lavei meu rosto, ó. Já tirei a máscara. E eu mudei de ideia, gente, porque eu vou fazer um banho de brilho no meu cabelo, né? Então eu vi que tem que ser com o cabelo seco. Então eu já vou fazer de uma vez, né? E vou usar essa tinta aqui, gente. Na verdade eu vi que pode ser com o cabelo seco, com o cabelo molhado. Mas eu vou fazer com ele seco primeiro. E depois, na próxima vez, eu faço com ele molhado, né? Pra ver se tem alguma diferença, gente. Mas eu já vou fazer seco, porque aí eu já faço várias etapas de uma vez no banho, né? Então, vou usar essa tinta aqui da Coriton, ó. Que é a preto. E eu vou passar pouca coisa, tá, gente? Porque o meu cabelo não é preto, ó. Meu cabelo é marrom. Tem uns reflexos, assim, mais loiros. Tem alguns fios brancos no meu cabelo. E eu queria, se resolve, né? Passar só um banho de brilho, meio que um tonalizante. E esconder esses fios brancos, gente. Sem passar uma tinta, né? Então eu vou misturar aqui com o creme. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Gente, já peguei tudo que eu vou usar, ó. Eu peguei o creme, né? Vou usar esse creme aqui, ó. Porque eu não tenho creme mais baratinho, gente. Da Scala, nem de outra marca. Então eu vou usar esse. Já peguei aqui minha espátula. Vou usar luvas, ó. Peguei essas luvas aqui que eu tenho. Peguei também, gente, um olhinho pra passar ali no meio, né? Pra colocar no meio da máscara. E eu vou usar esse daqui mesmo, gente, da Braia. Porque eu não tenho o outro mais baratinho também. E a tinta, né? Como eu mostrei pra vocês. E também peguei aqui um hidratante pra tá passando aí no meu rosto pra não manchar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o olhinho e misturar aqui na máscara, ó. Gente, não vou misturar muito, tá? Só um pouco mesmo. Essa máscara é muito hidratante. Então acho que não tem necessidade de muito óleo. E agora eu já vou abrir aqui a tinta, gente, ó. Eu nunca fiz isso no meu cabelo. Então eu não sei como que faz, né? Tô aprendendo ainda. Veio aqui o folhetinho com luvas. Mas eu vou usar essas luvas aqui que eu tenho que são um pouquinho mais fortes, né? Um pouquinho melhor. Essa daqui é fixa cor. Não vou usar, gente, água oxigenada, tá? Vou usar só essa coloração creme aqui. E vou misturar com o creme que eu tenho, tá? Então vou usar... Gente, eu nem sei o tanto que eu vou usar. Acho que eu vou usar um pouquinho mais da metade ou metade. Aí eu já vou misturar aqui, ó. Acho que eu vou usar metade, gente. Vou ir colocando. E eu pretendo fazer esse banho de brilho a cada 15 dias no meu cabelo, né? Pra ver se esses fios brancos dá uma disfarçada, se some um pouquinho. Gente, eu acho que eu peguei metade aqui, ó, da coloração creme. E agora eu vou misturar isso daqui tudo, ó. Já tá aqui a mistura. Agora eu vou passar o hidratante aqui no meu rosto. Ó, eu vou usar esse daqui do Boticário. Gente, eu acho que eu vou passar bastante, né? Eu tô com medo de manchar meu rosto. Passar tudo assim na orelha. Também vou passar aqui atrás. Colocar minhas luvas. Prontinho, gente. Agora eu vou começar passando, né, ó. Gente, eu não vou separar o cabelo. Vou só ir passando assim mesmo. Lava meu cabelo, né? Já deixei aqui secando. E agora eu vou usar spray multi benefícios aqui do Boticário, gente, que eu amo. Vocês já conhecem, né? Que eu sempre indico aqui pra vocês. Vou passar aqui no meu cabelo. E vou pentear. Prontinho, gente. Já penteei meu cabelo, ó. Agora eu vou passar esse hidratante aqui no meu corpo. Esse daqui é o Deleite do Boticário, gente. Eu amo. Simplesmente tem um cheirinho maravilhoso. E hidrata super bem a pele também. Eu sou apaixonada por esse hidratante, gente. Agora eu vou passar esse Body Splash aqui do Boticário também, ó. Esse daqui é o Morango e Leite. Também, gente, tem um cheirinho assim maravilhoso. Um cheirinho bem docinho, ó. Eu passo na roupa. Eu amo esse Body Splash. Maravilhoso. Agora eu vou usar essa máscara aqui, ó, pro meu rosto. Ela é uma máscara facial de bambu, gente, com carvão. E ela ajuda a minimizar os poros, ó. E essa daqui é da Kiss, gente. Então hoje eu vou estar usando essa máscara. Que já tem um tempo que eu tenho e eu ainda não usei. Vou usar ela hoje. Peguei também meu rolinho de Jade, que eu gosto de passar por cima. E, ó, gente, como que ela é. Agora eu vou deixar a gente por 15 minutos e já volto pra tirar com vocês. Tchau, tchau. Já passou os 15 minutos. Agora eu vou tirar. Gente, nossa, essa que a minha pele tá, assim, super levinha. Nossa, muito bom mesmo, ó. Super aprovada essa máscara aqui, gente. Gostei bastante. Agora, gente, fala pra fazer uma leve massagem, né? Até absorver todo o produto na pele. Gente, mas a minha pele tá tão, assim, descansada, sabe? Essa é a palavra, gente. Tô sentindo uma pele muito hidratada também. Nossa, muito. Vou puxar aqui pro pescoço. E olhem pra vocês verem, gente. Próximo passo aqui é tirar uns cabelinhos aqui, ó. Uns pelinhos da minha sobrancelha bem curtinho que estão aqui. E já vou fazer a rena também. Agora eu vou fazer a minha unha do pé, ó. Porque tá precisando. Vou fazer a da mão logo em seguida. Eu vou mostrar os esmaltes que eu vou usar pra vocês. No pé, gente, eu vou usar essa daqui, ó. Esse esmalte aqui, ó. Leite de coco da Colorama, que eu amo. Acho ele muito lindo pra passar no pé, principalmente. A base que eu vou usar é essa daqui, ó. Base cetim. Cuidados da Colorama. Já na mão, gente, eu vou usar esse esmalte aqui, ó. Reconnect da Impala. É um esmalte bem antiguinho. Eu acho, gente, que é uma linha antiga. E é esse daqui, ó. Selfie na Floresta. É esse daqui, ó. Selfie na Floresta. Inclusive, vai vencer agora em dezembro, gente. Mas eu acho ele muito lindinho, ó. E eu vou usar ele. Para hidratar minhas cutículas, eu vou usar esse redutor de cutículas aqui, ó. Da Avon. Vou usar um alicate, gente. Só pra tirar aquelas pelinhas maiores. Não vou tirar a cutícula toda. Vou usar esse removedor de esmalte aqui, ó. Que ele é muito bom. Também vou usar essa lixa pra poder tá lixando um pouco a minha unha. E esse palito aqui, gente, ó. Que eu gosto bastante da ponta dele pra poder tá passando esmalte, né. Tá limpando a unha com esmalte. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of... Terminei de fazer minha unha, né? Mostrei pra vocês alguns takes Minha mão tá assim... Rosa, meio roxa, gente Porque eu mexi com beterraba no almoço E aí minha mão ficou assim Mas o esmalte ficou assim, ó Coisa mais linda, gente Eu amei Achei que combinou super bem aqui comigo, né? E eu preciso gravar uns vídeos também, né? Que eu preciso tá com a unha verde Então eu gostei bastante, gente Olha, eu acho esse esmalte muito lindo O pé eu já deixei vários takes pra vocês aí, né? Também ficou bem bonito, gente Eu gostei O cabelo Como o cabelo ficou? Olhem pra vocês verem Eu não acho que ficou muito escuro, gente Eu acho que escureceu bem pouquinho mesmo, viu? Olhem isso Não acho que escureceu muito Não sei se é porque eu não deixei muito tempo, né? Mas olhem como que ficou a cor, gente Eu acho que escureceu pouquíssima coisa Quase nada aqui Depois eu vou tentar fazer novamente, né? E vou lavar o cabelo antes de passar E agora, gente O meu cabelo tá quase seco, tá? Só que no meio que tá um pouquinho úmido Agora eu vou passar esse olhinho aqui da Brae, gente Que é o Revival Eu amo esse olhinho Ele é muito bom Ó E eu passo, gente Duas gotinhas em sol Já é o suficiente, tá? Pro meu cabelo todo Porque ele é um óleo que rende muito, muito, muito Então, gente Só vou passar o olhinho aqui Pra finalizar o espadeiro com vocês Ó O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários Se vocês acham que deu uma escurecidinha ou não Apesar que na câmera fica diferente, gente Eu acho que não escureceu muito E eu acho também que eu fiz errado, né, gente? Deveria ter usado água oxigenada Ou não, né? Não sei Mas eu deveria ter lavado o cabelo antes Da próxima eu vou lavar Se você já fez o banho de brilho no seu cabelo Deixa aqui nos comentários pra eu saber Como que é a forma certinha, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em ver seu comentário E olhem como que ficou, gente Vou mostrar aqui de costas pra vocês Também tô sentindo meu cabelo um pouco mais ressecado, tá? Apesar que eu usei aquela máscara super potente E hidratei no chuveiro Mesmo assim eu tô sentindo meu cabelo mais É... mais áspero, sabe? Assim Tô sentindo que ele tá um pouquinho ressecado Eu acho que deve ser normal, né? Usar aquela tinta e tudo Eu acho que deve ser normal Mas ficou assim, gente Fiz uma maquiagem aqui, gente Bem básica, né? Nem mostrei fazendo minha reina Porque todos os spadei eu mostro, né? Então achei que ia ficar um pouquinho repetitiva Eu não mostrei pra vocês, né? O passo a passo Mas é muito simples, ó Fiz também uma maquiagem bem básica Que passei uma base Passei um hidratante labial E um rímel só E um blush, né? Que faz parte aqui, gente Um blush dá uma vida assim pro rosto Eu gosto muito E ficou assim, gente E agora eu já vou finalizar o vídeo aqui com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Que ajuda muito o canal Se inscrevam aqui embaixo Pra você ficar pertinho de mim E não perder nenhum conteúdo, tá? Um grande beijo no coração de todos vocês E até os próximos vídeos Tchau! Tchau!